E aí por isso a gente vê os poucos que se mantém mais, mantém o elenco técnico se destacando. Olha agora o cruzamento! Em dois tempos o gol do Paraná! Gol! É do Paraná! Apenas pela segunda vez em oito jogos! Olha só que bacana a jogada do Guilherme Santos! Em um, dois tempos, Jenison mandou para o fundo do gol! Sai na frente o time visitante, pegou o rebote e foi para cima do Darlene!